Apenas um versículo, o versículo 8 do capítulo 2 de 1 Samuel, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler o 7, o Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. O versículo 8, levanta o pobre do pó, ou o mendigo do montouro, depende das traduções. Desde o montouro e exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque o Senhor do Senhor, são as colunas da terra e assentou sobre ela o mundo. Amém? Amém? Fecha a Bíblia. Coloque aí no banco. E vamos prestar atenção na palavra de Deus. Porque Deus, eu creio que Ele tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Glorificado e exaltado seja o nome de Deus. Irmão, nós conhecemos a história de Ana. Nós conhecemos a história desta mulher. Sabemos que esta mulher tinha uma rival que se chamava Penina. Nós sabemos que esta mulher tinha um esposo que se chamava Eucana. Nós sabemos que esta mulher era estéreo, não dava filhos. Sabemos também que Penina, ela dava filhos. Ela era fértil, mas Ana não era. Sabemos e conhecemos a história. Sabemos que esta família subia de ano em ano para adorar o Senhor. E sabemos também que esta mulher chamada Penina, ela zombava de Ana, porque Ana não tinha filhos. Agora eu te pergunto, irmãos. A situação que esta mulher vivia, que Ana vivia. Olhando para a história, para a história de Ana, olhando para a palavra de Deus. Nós podemos entender que Ana, ela vivia num momento, ou seja, sua vida. Ela vivia numa crise. Ela vivia numa depressão. Ela vivia, aleluia, com o cariz baixo. Ela não tinha ânimo, porque era zombada, era afrontada. Ela não tinha perspectiva de vida, porque naquela época, a mulher que não dava fruto, a mulher que não tinha filho, era desprezada pela sociedade. E nós podemos olhar para a palavra, para o texto, olhar para a história de Ana. E podemos aqui encontrar, dentro da palavra de Deus. E dentro deste versículo que nós lemos, nós podemos olhar e enxergar, através destas palavras, que quando nós abrimos o nosso coração, e quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus se levanta do trono, para ouvir o nosso clamor. E quando nós clamamos a Deus, quando nós abrimos a nossa boca, para dar aleluia ao nosso Deus, para dar glória ao nosso Deus, nós nos transformamos em um adorador. E Deus, quando Ele encontra um coração de adorador, Ele não está preocupado, aleluia, com a posição social deste homem. Ele não está preocupado, com a vida financeira. Ele não está preocupado, se você tem uma casona, ou tem uma casinha. Ele não está preocupado, se você anda de carrão, ou anda de carrinho. Ele não está preocupado, se a sua conta no banco é gorda, ou se você não tem conta. Ele não está preocupado, com esse tipo de coisa. O que Deus está preocupado, e a procura, é de um coração, que é verdadeiro adorador, e que o adore, em espírito, e em verdade. Aleluia! Eu começo a olhar para a história de Ana, e eu começo a ver, e olhar nesta mulher, que é esta mulher, aleluia, quando a Bíblia diz que ela orou a Deus, derramou todo o seu íntimo diante de Deus, derramou a sua alma diante de Deus. Ali naquele momento, talvez ela teria dito, olha, eu não aguento mais ser zombada, eu não aguento mais ser pisada, agora eu vou para o tudo ou nada. Deus, eis aqui a minha oração, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha alma, eu entrego a minha vida para o Senhor, faça alguma coisa na minha vida, porque eu não aguento mais. Aí Deus olhou, e encontrou, um coração de adorador, e agiu na vida desta mulher. Aleluia! Talvez você está aí parado, sentado, observando o culto, e pensando no seu íntimo, a minha vida está destruída, a minha vida já não tem mais saída, a minha vida está assim, está assado, eu quero dizer uma coisa para você, se você já é crente, se você está na presença de Deus, é hora de entregar a sua vida verdadeiramente para Cristo, é hora de entregar verdadeiramente o teu coração para Jesus, e transformar-se num coração de adorador, que é o que Deus está procurando. Aleluia! Sabe por que irmão, Deus, Ele não depende, de nada e de ninguém para te abençoar. Deus, Ele não depende, de coisa alguma deste mundo para te abençoar. O que Deus quer ver em você, para entregar a tua bênção e a tua vitória, é um espírito manso e agradável a Deus, ou seja, um coração que o adore em espírito e em verdade. Aleluia! Se nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitas coisas dentro deste livro sagrado, que nos ensina, que nós temos que nos entregar a Deus. O que falta em mim e o que falta em você é conhecimento da palavra. O que falta em mim e o que falta em você é conhecer a Cristo verdadeiramente como Ele é. Porque muitos conhecem a Cristo, conhecem a Jesus, como disse Jó, só de ouvir falar. Deus fez isso na vida do irmão, Deus fez isso na vida da irmã, Jesus operou ali, Jesus operou lá, mas e na minha vida, cadê? As minhas experiências com Deus. Quando Jó, ele orou para os seus amigos, Deus enxergou nele um coração de adorador. Aí então Deus agiu na vida dele. E o que ele disse? Eu te conhecia só de ouvir falar. Muitos aqui estão assim, vou na igreja, dou glória a Deus, mas eu vejo, ou seja, eu conheço Jesus, só de ouvir falar. Mas quando Deus bradar na tua vida, aí então você vai dizer as mesmas palavras, Senhor, agora os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam, aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus é mais. Deus tem vitória para mim, tem vitória para você, irmão. Oh, louvado seja Deus. Eu quero deixar uma palavra para o irmão, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 27, 28 e 29. A palavra do Senhor, ela está dizendo assim, Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, Deus escolheu as coisas humildes do mundo para, aleluia, para desprezar aqueles que são, aleluia, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que nós aprendemos, aleluia, que é a salvação, aleluia, a salvação que o Senhor Jesus, Ele nos dá, aleluia, por sua própria natureza, não depende dos valores humanos, não depende das coisas terrenas, aleluia, sabe o que é que vai nos fortalecer, aleluia, antes Deus tem misericórdia, de todos quantos reconhece a sua pecanomizade, o seu pecado, aleluia, a salvação de Jesus Cristo, Ele está, aleluia, na nossa vida, quando nós reconhecemos, que Deus Ele é, que Deus Ele está na minha e na tua vida, e quando nós entregamos o nosso coração para Deus, aleluia, 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 Deus irmãos, aleluia, Ele não depende de nada para exaltar eu e exaltar você, o que Deus está esperando na minha vida, e na tua vida, é um reconhecimento, é entregar minha alma, tua alma, é entregar o nosso coração para Deus, para que Ele possa nos exaltar, louvado seja o rei Jesus, Ele não depende irmão, se você está pensando que Deus depende, de coisas boas dessa terra, se você está pensando que Deus não vai te exaltar, porque você é humilde, Deus não vai me exaltar, Deus não vai me levantar, porque eu tenho pouco estudo, Deus não vai me levantar, porque eu não tenho um dinheiro bom, porque eu não dou um dízimo gordo, Deus não vai me levantar, por causa disso, por causa daquilo, está muito enganado, Deus quer olhar no teu coração, e encontrar em você um coração de adorador, Deus quer olhar em você, e encontrar você com a tua alma, com o teu espírito, aleluia, entregue totalmente para Ele, aleluia, aí Deus faz acontecer na vida do crente, quando Ele encontra um coração de adorador, esse coração é transformado, é abençoado, esse coração, aleluia, Ele recebe de Deus, aquilo que está pedindo, porque Ele, entregou a sua alma para Cristo, irmãos, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos entender e ver uma história, a Bíblia nos conta uma história, de um menino hebreu, chamado Moisés, que naquela época, que foi caçado, vamos dizer assim, foi caçado pelo rei, mas Deus, tem os seus meios de agir, Deus tem os seus planos, aleluia, nós conhecemos bem a história de Moisés, quando a sua mãe, colocou ele no cesto, pôs no rio, levou ele até lá, a filha de Faraó, a filha de Faraó acolheu Moisés, levou ele para dentro do palácio, ali deu um estudo, deu uma escola para ele, ele ali talvez no seu primeiro estágio, ou seja, no primeiro grau, ele aprendendo ali dentro, muitas coisas boas, mas Deus tem um plano na vida daquele homem, quando deu a sua época, quando deu, quando Deus já tinha concluído na vida dele, o que ele tinha que aprender ali dentro, Deus tira ele de lá, e leva ele para a melhor faculdade que existe, debaixo das mãos de Deus, deserto, deserto, então Deus começa a ensinar aquele homem, Deus começa a tratar no coração daquele homem, mas aquele homem, ele era hebreu, ele tinha, ou seja, o sangue de Deus, corria nas veias do hebreu, Deus leva ele para um lugar, ele constitui uma família, Deus ensina, termina a faculdade de Deus no deserto, aprendendo, passar fome, passar sede, passar dificuldade, Deus então levanta ele, traz ele de volta, fala agora, você vai executar aquilo que você aprendeu, que eu te ensinei, Deus tira ele de lá do deserto, traz novamente para dentro do Egito, aleluia, nós bem conhecemos a história, ele tira aquele povo de lá de dentro, com a ajuda de Deus, leva aquele povo para o deserto, rumo a Canaã, aonde você quer chegar com isso irmão, eu quero chegar, que quando Deus olha para um homem, e quando ele encontra, aleluia, um coração de adorador, ele exalta aquele homem, ele levanta aquele homem, o que eu quero dizer para você, é que Deus fez aquele homem chamado Moisés, um pastor, da maior igreja, que já existiu, na face da terra, aleluia, a Bíblia diz que foi 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, pensa bem irmão, um homem liderando, uma igreja deste tamanho, é só Deus na vida do homem, liderar uma igreja pequena como essa, já é trabalhoso, agora você imagine uma igreja daquele tamanho, Deus levantou, exaltou a vida dele, e colocou ele como pastor, Deus levantou, iluminou aquele homem, glória a Deus, aleluia, aí quando Deus olha para o seu coração, encontra um coração de adorador, encontra uma alma totalmente convertida, diante de Deus, sabe o que Deus faz para mim e para você? como nós lemos ali, lá em 1 Coríntios, Deus tira o exaltado, e manda ele dar lugar para você, é, Deus tira o exaltado, e manda ele dar lugar para você, mas como é isso irmão? eu vou te explicar, a Bíblia nos conta uma história, de um garoto de 17 anos, que nós bem conhecemos a história dele, um menino chamado José, nós bem sabemos o processo da vida daquele homem, lançado de uma cisterna, quando ainda jovem, tirado de lá, vendido para uma caravana de Ismaelita, que passava no deserto, levaram ele para o Egito, ali ele foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifaz, dali então, ele sofreu um assédio, aleluia, ainda foi culpado, desceu para a prisão, tudo isso é ensinamento de Deus, tudo isso é um processo de Deus, na vida daquele moço, e as vezes nós passamos por um processo, porque Deus quer nos ensinar irmãos, as vezes passamos por um processo, porque Deus quer nos ensinar, mas não aguentamos a prova, que é isso, eu vou passar para o deserto, vou nada, não vou mais naquela igreja, vou sair, pastor, não sou mais membro seu, vai te converter homem, vai te converter mulher, Deus está te ensinando no deserto, Deus se colocou numa escola, para você aprender, aleluia, ei, aleluia, aquele homem desceu numa cadeia, numa prisão, mais um certo dia, aleluia, tudo isso, processo de Deus, quando ele manda o copeiro, copeiro foi lá, foi restabelecido, chegou lá na presença do rei, lá do faraó, Deus então arma tudo, prepara o cenário, então Deus dá um sonho, e aquela coisa toda, não tem quem revela, mas o copeiro se lembra, está lá um homem lá na prisão, ele revela, Deus então fala, chegou a hora, faraó, tu vai sair do comando, porque quem vai comandar, é um hebreu, é um hebreu, é meu servo, é o meu adorador, quem vai comandar, é o meu servo, é um adorador, você está entendendo irmão, irmão, você está entendendo, qual o poder da oração, quem vai comandar, é o meu servo, sai faraó, para dar lugar para este homem, porque ele me adora, e o que Deus faz? O que Deus faz com ele? Governador, de toda a terra do Egito, um hebreu, espera aí, um hebreu, tomar o lugar de faraó, prosperar em terra estranha, ei, talvez você esteja pensando no teu coração, será que Deus faz isso? Deus faz, Deus faz isso e muito mais, Deus faz isso e muito mais, sabe o que está acontecendo? Por que Deus não trabalha na tua vida? Hã? Eu vou falar, porque em vez de você botar o joelho no chão, a boca no pó, e clamar a Deus, tu vai fazer fofoca, tu vai mandar zap, ó, você viu o irmão, gritou demais na pregação, você viu o irmão, o que que ele falou, você viu a roupa dele, a roupa dela, ei, vai orar, para Deus mover céu e terra na tua vida, vai clamar o sangue de Jesus, para Deus mudar a tua vida, deixa para lá, ora por ele, Deus abençoa a vida dele, Deus me dá bênção, me dá, me dá, me dá, Deus vai levantar você varão, Deus vai levantar você varoa, Deus vai estabelecer você, aleluia, Deus vai colocar você no alto, Deus vai colocar você como atalaia, Deus vai te dar vitória, e não vai ter quem tire você, da posição que Deus vai te dar, aleluia, é forte essa mensagem irmãos, é forte, essa mensagem para espiritual, louvado seja, mas vamos continuar, aleluia, essa é bacana, Deus quando ele quer abençoar, ele faz a coisa acontecer, nós bem conhecemos pastor, uma história de uma menina, chamada Radaza, quem conhece Radaza? quem, quem conhece, quem sabe quem que é Radaza? Esther, nós bem conhecemos que era, uma menina do exílio, que foi levada a cativo, aí quando houve a libertação, ela ficou por ali mesmo, numa cidade chamada Susa, na Pérsia, a Bíblia diz que ela era orfa, sem pai e sem mãe, porém, o seu tio Mardoqueu criou, mas uma menina que tinha os seus princípios, de adoradora, uma menina que tinha os seus princípios de israelita, uma menina que tinha os seus princípios de galiléia, uma menina que tinha os seus princípios de hebreia, e que não perdia as raízes, que não perdia o hábito de adorar, e de clamar o Deus Todo-Poderoso, que por sinal é o mesmo Deus, que você está aqui adorando hoje, Deus prepara o cenário novamente, o Deus que vê tudo, conhece tudo, sabe tudo, olha lá na frente, quem? esse aí, vai decretar uma lei para matar meu povo? pera lá, rainha vaste, deixa eu falar uma coisa para você, o teu coração, não é hebreu, o teu coração não é, aleluia, galileu, o teu coração não tem instinto, não é adorador, agora eu vou falar uma coisa para você vaste, tu vai sair daí, porque eu vou colocar alguém que me adora, tu não é útil para mim aí, Deus vai levantar aquele que é útil para ele, é forte, quem está lá no alto, fulano de tal, tem alguma perspectiva? tem aí no livro escrito que ele vai se converter, e vai me adorar, vai entregar o coração para mim, vai fazer algo pelo meu povo, não, não tem não senhor, então tira ele de lá, porque eu vou colocar alguém lá, que vai ser útil para mim, ô rei açueiro, faz uma festa aí, bebe sete dias, fica bêbado, e depois tu manda a tua mulher embora, rainha vaste, manda ela embora, sem saber, eu creio, acredito, a Bíblia não diz isso, mas sem saber, açueiro foi usado, por Deus, fez a festa, aí quis se exibir, aí ele endureceu, Deus endureceu o coração da rainha vaste, falou, eu não vou, não venho, não vou, então pega a tua mala e vai-se embora, Deus tirou a vaste do caminho, foi lá no meio do povo, ô claro que houve um processo, trouxeram lá umas mulheres, doze meses de tratamento, óleo de mirra e coisa e tal, que elas frescura toda, mas Deus já tinha escolhido quem era, Deus já tinha colocado e apontado o dedo, é aquela, Hadassah, que se chama hoje, Esther, aleluia, Deus, já apontou o dedo para você, meu irmão e minha irmã, Deus já mostrou, você para o anjo, o anjo vai descer, com a tua bênção e com a tua vitória, Deus vai, Deus vai te entregar, aquilo que ele te prometeu, eu creio que Deus fez promessa, para muitas pessoas aqui dentro, eu quero dizer para você, se o profeta que fez a promessa para você, já faleceu, já morreu, eu quero dizer que a promessa ainda está de pé, e Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, ou ele não é Deus, sabe o que aconteceu? Deus transformou, aleluia, Hadassah do deserto, judia, oh, um coração hebreu, um coração de uma nação de adorador, Deus colocou ela dentro do palácio, rainha Esther, esposa do rei Açoeiro, aleluia, rainha da Pérsia, é o que Deus vai fazer com você, vai te levantar, te colocar no alto do picadeiro, atalaia, e vai colocar a tua vida em sucesso, em destaque, eu creio assim, quem crê nesta promessa, joga tua mão para o céu e adora, oh glória, é Deus, Deus vai mudar a tua história, eu creio, eu creio, muitas das pessoas entram dentro da igreja, não acreditando no que Deus pode fazer, muitas das pessoas entram na igreja, aleluia, sem perspectiva, entram na igreja pensando, imaginando, o que eu estou fazendo aqui neste lugar, você veio para adorar, então pelo amor de Deus irmão, abra sua boca, joga tua mão para o alto, e glorifique o Deus do céu, Deus tem os seus meios de trabalhar irmão, pode ser hoje o dia da tua vitória, pode ser hoje, se você aí, aonde você estiver, fazer igual o Ana fez, porque a palavra diz que não saia a voz alguma dos lábios, apenas os lábios se moviam, a palavra diz que Ana derramou a tua alma diante do Deus vivo, e é esse Deus que você está aqui adorando hoje, é um Deus que, aleluia, exalta a tua vida, você não veio adorar um Deus morto, um Deus que está pregado numa cruz na parede, o meu Deus e o teu Deus, ele desceu da cruz, ele ressuscitou o terceiro dia, e veio para te dar vitória, e veio para exaltar você, veio para te levantar, veio para colocar você, aleluia, no ponto mais alto, veio para colocar você, para fazer história, aquela que zombava de Ana Penina, não tem história, não fez história na Bíblia, mas Ana criou história, Ana fez história, Ana, aleluia, ela constituiu, aleluia, Deus diz, a Bíblia diz que Deus deu para ela mais três filhos e mais duas, três filhos e duas filhas, três filhos e duas filhas, para quem não tinha nada, para quem era alvo de zombaria, mas ele enxergou na vida dela um coração de adorador, ele enxergou na vida dela uma alma totalmente entrega nas mãos de Deus, ele encontrou, aleluia, recebeu, chegou até ele, uma oferenda da alma dela, eu ofereço Jesus a minha alma diante do Senhor, toma conta de mim, restaura a minha vida, aleluia, porque tem crente dentro das igrejas de hoje, que tem que orar igual Jeremias orou, lá quando estava no calabouço, Senhor, renova os meus dias, como antes, porque quando você aceitou Jesus, você glorificava Deus, quando você aceitou a Cristo, você pregava a palavra de Deus, você anunciava a palavra de Deus, mas com o passar do tempo você se esfriou, não prega mais a palavra de Deus, não glorifica a Deus como antes, não permanece nos cultos como antes, precisa ser renovado, precisa ser renovado irmão, eu certa vez escutei um pastor pregando, que ele colocou um caixão de defunto aqui na frente, todo mundo reclamando, a igreja está fria, a igreja está morna, a igreja está fria, a igreja está gelada, a igreja não vai mais para frente, o pastor não prega mais como antes, está gelado, o pastor está pregado, ele colocou um caixão de defunto na frente, para realizar o culto, e colocou um espelho dentro do caixão, e disse, a igreja está morta, vem aqui ver o defunto hoje, faz uma fila aí, e todo mundo que passava, olhava no caixão, via o seu rosto, todo mundo olhava no espelho, a sua face refletia, não era a igreja que estava morta irmão, é o povo que estava frio, sem Cristo, com a alma já destruída, sem a presença de Deus, nós podemos ver nos dias de hoje, ainda há pouco, esses dias recebi um vídeo, num país aí, não lembro mais onde é, que o povo invadiu a igreja, eu até mandei no grupo, o povo invadiu a igreja, e matou pessoas, arrancar a cabeça de pessoas dentro da igreja, acabou com o culto, na Nigéria, aí se nós olharmos para a televisão, reportagem, nós vamos ver a lei, que o presidente da Bolívia fez, que quem profanar o nome de Jesus Cristo, quem pregar a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, vai preso, vai perder tua casa, vai ser punido, vai virar um indigente, e outras coisas mais, que ele vai fazer, porque quando a palavra de Deus, ela é pregada, quando o povo recebe, quando o povo abre o coração, aleluia, Satanás, ele fica enfurecido, Satanás grita, Satanás chora de raiva, e quando um crente entrega o seu coração para Deus, ele quer fazer de tudo, para derrubar o crente, pois bem, vamos voltar para a palavra, Deus levanta, Deus exalta, aquele que ora, que adora, falamos de Moisés, falamos de José, falamos da Esther, rainha da Pérsia, meu Deus, meu Deus, aí existia uma nação, do povo de Deus, que não tinha, um profeta, que não tinha, um rei, ou seja, profeta, não tinha um rei, e o povo clamava, queremos um rei, queremos um rei, mas Deus já tinha um plano, lá na frente, Deus estava preparando, um rei lá na frente, Deus então, levanta um homem chamado Saúl, e coloca como rei, mas quando Deus, ele começa os ensinamentos, daquele rapaz, que ele estava preparando, para ser rei, Deus olha para Saúl, e fala Saúl, tu vai sair daí, porque eu já tenho um rei preparado, mas quem é esse rei irmão? Ei, um pastor de ovelha, fedido a bode, um menino de 15 a 17 anos, mais ou menos ruivo, todo pintado, andava no meio do pasto, tudo sujo, fedendo a cabrito, não era um menino do alto escalão, não era um menino da alta sociedade, não era um menino que tinha carrão, carruagem boa, não, Deus não falou, que usa as coisas fracas, para confundir as fotos, as loucas, não é, Deus usa, aí Deus vai lá no meio do pasto, lá no deserto, e manda Samuel ungir o menino, cujo nome era Davi, vai lá, unge lá, ele chega até a casa de Gedeessé, tem lá os irmãos de Davi, tem lá os irmãos de Davi, todo forte, homens experimentados de guerra, homens que tinha, que aguentava a espada do punho, talvez será esse, vou ungir esse, não, peraí rapaz, peraí que eu não estou olhando esse homem por fora, não, eu não estou olhando para a aparência do homem, não, se ele é bonito, não, não estou olhando se ele se veste bem, se ela se veste bem, não, eu não estou olhando, aleluia, é, para esse tipo de coisa, não, eu estou olhando para um coração que me adora, eu estou olhando para um coração que me busca, eu estou olhando para um coração, aleluia, que tenha vida no altar, aí Deus fala para Samuel, Samuel, peraí, peraí, não senta na mesa não, ainda falta um, ele pergunta para a Gedeessé, Gedeessé tem mais alguém? Ah, tem um menino lá no pasto, cuidando das ovelhas, mas insignificante, é insignificante, que lá, deixa ele para lá, vamos, vamos, talvez ele fale assim, a Bíblia não diz, mas talvez ele fale, vamos orar nós aqui, vamos fazer uma reunião, vamos orar, para Deus revelar quem é aqui, o ungido que você vai ungir, Samuel, talvez Samuel olha para Gedeessé e fala, não Gedeessé, enquanto ele não chegar, nós não assentaremos a mesa, sabe porquê? Porque Deus já tinha escolhido, e sabe porquê você está aqui hoje? É simples, Deus já te escolheu, Deus já te escolheu, sabe porquê você sofre afrontas? Sabe porquê? o inimigo te ataca, e você fala, poxa vida, quanto mais eu vou na igreja, parece que mais eu vou na igreja, atenta mesmo, sabe porquê? deixa eu falar uma coisinha para você, ele está vendo, que a hora que você entregar o teu coração para Jesus, você vai dar trabalho para ele, então ele quer te parar antes que isso aconteça, é, isso era motivo para a igreja explodir em glória, era, era motivo para a igreja explodir em glória, para o diabo arrastar o focinho no chão, porque é lá que é o lugar dele, é lá que é o lugar dele, ele quer colocar você, você, em posição de humilhação, mas quem tem que ser humilhado é ele, é ele que tem que arrastar o focinho dele no chão, aleluia, não ligue para afrontas, não ligue para o que fala para você, se falam A, se falam B, não ligue para isso, ore pela vida da pessoa, deixa eu falar, é irmão, mas é isso é o seguinte, o irmão, o fulano, o fulano, ele falou isso, falou aquilo da minha pessoa, quero só isso, eu já ouvi o irmão dizer assim, eu sou crente, mas meu braço não é não, então corta ele, mete um machado nele e joga fora, porque ele vai te levar para o inferno, ou é, ou não é, a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, não podemos estar em cima do muro, ou você é de Deus, ou você não é, de que vale levar uma vida policiada, e não ter a alma entregue para Deus, manda chamar Davi, foi lá, chamou Davi, Davi chegou, se assentou a mesa, e Deus falou no coração, de Samuel, é ele, derrama o azeite sobre ele, ai meu Deus, Deus quer derramar o azeite sobre você irmão, Deus quer derramar um são sobre você irmão, Deus quer derramar o azeite, Deus quer fazer você, aleluia, uma profetisa, Deus quer levantar pastores, Deus quer levantar pastora, Deus quer levantar obreiro neste lugar, aleluia, não atrapalhe a obra de Deus, abre o teu coração, deixa Deus agir na tua vida, e o que aconteceu com aquele menino, chegou a Jessé, derramou o chifre de azeite, derramou, todinho na cabeça dele, ungiu ele a rei, ai Deus falou, calma ai Davi, não está na Bíblia, meu, calma ai Davi, eu vou te ensinar mais um pouquinho, algumas coisinhas mais ai, que falta para você assumir o trono, ai Deus falou, Saúl sai fora, porque agora eu tenho o rei preparado, ai o diabo queria fazer Davi perder a unção, perder aquilo que Deus, olha, vou preparar uma situação para ele lá, e matar o rei Saúl, para ele tomar o lugar, Deus se enfurecer com ele, e Deus, o diabo colocou, eu acredito assim, que o diabo colocou Davi e Saúl, oportunidade o diabo deu para Davi, matar Saúl, e o que Davi fez? Nada, Davi não fez nada, porquê? Ele conhecia o Deus que ele servia, de uma forma ou de outra, Deus tinha abençoado Saúl, para comandar aquele povo, em certa época, agora, como que Davi, ia mexer no ungido do Senhor? Ungido de Deus, só quem mexe é Deus, ungido de Deus, só quem toca é Deus, ei, cadê os ungidos de Deus aqui? ou melhor, cadê os remidos do Senhor? cadê aqueles que são lavados do sangue do cordeiro? aleluia, aleluia, eu quero ver, eu quero ver aqueles que são lavados do Senhor, sabe porquê irmão? Deus, aleluia a Deus, escute, 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 essa é forte, sabe porquê? Os ungidos do Senhor, aleluia a Deus, tem ungido você, porque Deus, tem, uma cadeira de destaque, preparada para você, ei, agora dê glória, 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 Deus tem uma cadeira de destaque, preparada para você, aonde presbítero? não sei, quem sabe é Deus, conheço igrejas por aí, obreiros se matando em cima do púlpito, porque eu quero pregar, não, hoje é eu, não, amanhã eu sei, não, eu prego, não, eu quero subir no púlpito, não, desce lá embaixo, não, quem sobe em cima sou eu, quer um púlpito? quer um púlpito, obreiros? vai para a Nigéria, vai para a Bolívia, vai para a Índia, lá tem um púlpito esperando você, e larga a mão com essa palhaçada de briga, e serve a Deus, com espírito e em verdade, adore a Deus, Deus tem uma cadeira de destaque para você, basta você entregar o seu coração para Deus, e Jesus muda a tua história, porque você é ungido, e não tem diabo, não tem Satanás que vai tocar na tua vida, porque Deus não permite, eu já citei Jó, eu citei Jó, e vou citar de novo, para o diabo tocar na tua vida, ele tem que pedir permissão para Deus, e se você estiver com o coração de adorador, se você estiver com a tua vida no altar, se você estiver certinho com Deus, Deus vai olhar para o diabo e vai fazer assim ó, negativo diabo, aquele você não toca, aquele você não toca, ele chega e se enjoelha a Deus, Jeová, todo poderoso, Jeová que fez os céus e a terra, deixa eu tocar na igreja, família cristã, Deus fala não, é minha, não, deixa eu tocar num só membro de lá de dentro, espera um pouco, anjo, abre o livro, fulano de tal, está aqui senhor, o que ele tem feito? tem comparecido nos cultos, tem ajudado o pastor na evangelização, tem ido nas reuniões de oração, tem estado aos domingos de oração, tem estado na consagração, é? é, satanás vai embora, nesse você não toca, ele é meu, aleluia, é desse jeito, domingo de santa ceia, temos oração irmão, vem, coloca o coração na presença de Deus, das sete da manhã, meio dia, a igreja está aberta, para quem quiser orar, faz igual eu, eu deito nesse chão, eu deito, me joga, eu no chão mesmo, me abre os braços, assim, clama o nome do senhor, estou ligando para quem está do meu lado, não estou nem aí, o meu negócio não é com ele, o meu negócio é com Deus, Deus, quando ele vem em você, um coração de adorador, ele vai realizar obras na tua vida, que você nem acredita, nossa Deus, eu pedi isso aí para o senhor, faz tanto tempo, há uns 10 anos, que eu pedi isso aqui senhor, agora que o senhor, veio fazer a minha vida, é minha filha, agora que você entregou, seu coração para mim, é, desse jeito, quantos creem nessa palavra, só que ela não vai te levar para o céu, ela não vai levar você para o céu, mas se você praticar ela, você vai levar, aí ela vai te levar, a palavra que eu estou pregando aqui, não vai te levar para o céu, mas se você colocar ela na tábua do teu coração, e executar essa palavra, aí a conversa muda, a história é outra, aí Deus brada do céu, coloque de pé irmão, eu quero orar para você, a exemplo, eu quero orar para você, ela vai levar, ou não vai levar, Obrigado.